Mais rápido, faz tipo tempo que não faz a mesma speedrun Olha o que eu encontrei, cara Eu tava entrando no sapato aqui do jogo Tio, cê cai da lá, de lá Aí cê vai e pula aqui Olha o que eu encontrei O padrão, meu Padrão Encontrei o padrão, não sei o que eu fiz errado Eu tava jogando normal, eu encontrei ele aqui, cara Olha o bichinho Nem nada aqui O bichinho aqui, ó Sapatinho, encontrei o bichinho, cara Tava segurando a maloterno Não sei o que aconteceu Mas eu consegui fazer isso, cara Aconteceu Tá aqui agora Tá aqui, ó Não sei o que aconteceu, cara Ficou fácil, mas ó Tá aqui, ó Vamos apanhar, vamos embora Vamos embora Tá aqui, ó Não sei nem não, tá durão Só cê aqui, ó Sei lá, mas ele tá aqui, ó Tá durão o padrão Não tô se mexendo na água Eu sei que não sei o que glitch foi esse O bug que eu fiz Acho que foi bug do jogo Tá aqui, paradão O bichinho É isso Só isso pra não descobrir O bug Obrigado.